Agora, gente, eu estou aqui com as pontuações de 2011 do Instituto. Vocês sabiam que hoje é aniversário do Instituto, né? Mas que vão dar umas palmas. 24 anos já o Instituto. Isso é muito importante a gente pensar. São mais de duas décadas. Está funcionando aí. Foi a primeira IC que nós fizemos. E a turma está firme. Agora, ó. É muita coisa que tem aqui. Eu não vou ler tudo. Mas o total de consciências cadastradas. 2.202.039. Quer dizer, o cadastro aumentou. A última vez que eu tinha estudado isso, já faz algum tempo, tinha 111 mil. Sabe? Agora, dos 202. Aumentou quase o dobro. Isso já faz alguns anos. Agora, participantes em curso. 20.494. Número total de voluntários. Número total de voluntários. 623. Eu acho que aí o Foz está ganhando, né? Tem 643. Nós ganhamos com 20. Voluntários da sede em Foz. 65. Número de professores. 278. Aí, é uma universidade, né? Agora, professor do ECP-1. 106. Candidatos à docência. 242. Número de eventos realizados. 2.076 eventos. Média de eventos por dia. 5,87. Faturamento. 3.211.633 reais. Total de cidades em eventos do IPC. 157. Aqui eu tenho uma listagem. Total de países atendidos. 6. Angola, Argentina, Brasil, Peru e Uruguai. Cidades atendidas no exterior. Tem uma série delas aqui. Unidades ativas. São 20 ao todo. Agora, cidades com evento do IPC. 157. Tem uma listagem dela. Mó de sextão de Parabéns. Vamos ver. Esse ano vai ser mais. Vai ter mais serviço. Esse número todo vai aumentar. E aí Obrigado.